A quarta turma do STJ vai retomar no dia 15 de agosto o julgamento do Recurso Especial contra o Acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que declarou prescrita a ação de indenização por morte de jornalista durante a ditadura militar. O coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra comandava as dependências do DOICODE em 1971, quando os fatos teriam acontecido. Inicialmente ele figura como réu no processo. Morreu em 2015 e por isso foi sucedido pelos herdeiros. De acordo com os autos, agentes do regime militar relataram que após a prisão, Luiz Eduardo Merlino teria se suicidado. Porém, testemunhas confirmaram que o jornalista foi submetido a espancamentos no DOICODE por ordem do coronel Ustra e até com a participação direta dele em sucessivos episódios de tortura que levaram preso político à morte. A ação de indenização foi ajuizada pela companheira e pela irmã do jornalista em 2010, quando Ustra ainda era vivo. Em primeira instância, o coronel foi condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 50 mil a cada autora da ação. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o processo foi iniciado quando havia ocorrido a prescrição. No voto, o relator do caso no STJ, ministro Marco Butzi, deu provimento ao recurso por considerar imprescritíveis as ações indenizatórias ajuizadas em razão de atos contra os direitos fundamentais praticados pelo Estado brasileiro e pelos agentes durante o período ditatorial. A ministra Isabel Galotti abriu divergência. Afirmou que a súmula 697 do STJ diz respeito a ações indenizatórias que discutem a responsabilidade objetiva do Estado de forma que a imprescritibilidade, segundo ela, não atingiria processos que tenham como réu apenas o agente público. Na sequência, o ministro Butzi pediu vista regimental. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas por Quintena Coelho